vale pessoal beleza voltando aqui mais um dia na manutenção do machine aos pouquinhos aí estou dando andamento né então já foram retirados todos os transistores de saídas daqui troquei a ventoinha já limpei já lavei já montei teve gente no canal me perguntando sobre com que eu lubrifico essas ventoinhas tá o segredinho meu é isso aqui ó vaselina industrial tá ok é uma é uma tipo uma graxa que é para uso realmente industrial é mais grossa aguenta mais temperatura tá a vaselina de farmácia não serve tá ok e quando se desmonta essa tipo de ventoinha cê vê que vem da fábrica tem uma graxa né só que você não vai encontrar essa graxa para colocar aqui mais porque já secou né então a maneira que eu encontrei foi meu tinha que me indicou foi essa base industrial e hoje utiliza mais de dois anos aí funciona muito bem não só para ventoinha como para ventiladores também ok uma excelente graxa aí uma vaselina própria pra indústria tá é o nome dela aqui moriar funciona perfeitamente se você botou óleo singer ou botou é wd no seu colher lembrando a você que vai voltar a travar ou voltar a fazer ruído ok é aqui estão os trânsito os trânsito de saída né diodo aqui em curto registro aberto trânsito em curto ok por incrível que pareça e os saídas de áudio estão bons esse grupo aqui e esse cara aqui eram os excitadores estavam colocando tudo em curto mais de outro aqui tava colocando em curto tá ok eu ainda vou analisar é melhor se eu vou voltar com esse trânsito hoje por lugar tá ok mas eu acho que eu não vou voltar por devido a porrada que esse amplificador levou de repente eu vou botar novo realmente não vou colocar esse caso aqui vou guardar tá de lembrança mas vou colocar os saídas novos eu não vou querer jogar o meu serviço todo que eu fiz uma economia né aqui de transistores já que eu comprei um monte de transistores ok então vou preferir colocar os transistores novos e são também originais tá então é tem trimpote para medir mais umas coisinhas mais umas coisinha para poder medir diodo aqui ó já tem diodo levantado ó diodo levantado aqui ó para poder medir fuga e tal depois vou bater para para resistores capacitores e tal se dá pra ver mas tem trilha aberta e trilha aberta aqui também talvez eu consigo ver aqui ó aqui embaixo aqui ó em trilha aberta ó arrebentou também isso aqui enfim vai demorar um pouquinho para botar ele funcionando né vou fazer uma análise aqui também esse lado de cá o amplificador não tem nada torrado é só esse lado de cá que torrou ok tô dando uma olhada aqui tem mais de outro para medir mais uns paranauêzinho aí é isso ok e conforme for fazendo aqui a as etapas aqui eu vou fazendo o vídeo e postando tá não dá para eu ficar mostrando tudo porque senão o vídeo vai ficar muito longo ok então tem trimpote aqui esse trimpote aqui vou tirar do lugar para poder medir ó vou medir o trimpote direitinho esses transitores aqui excitadores a parte de pré de entrada né aqui a gente tem um transitor aqui que tá fazendo um papel de sensor de temperatura também vai ser retirado para poder medir e umas resistências aqui que estavam abertas aqui que vão ser trocadas tá ok um grande abraço aí e até o próximo vídeo